Eu sou filha de Absalão, e meu sangue é de Davi. Já você não passa de uma qualquer. Maka, figura presente na Bíblia, transcede a mera menção histórica. Sua trajetória, marcada por ambições, crenças e reviravoltas, a torna um estudo de caso intrigante sobre os meandros da alma humana. Filha de Absalão, figura rebelde na história de Davi. Maka carrega consigo as marcas de uma infância permeada pela orfandade e possivelmente por traumas. Essa vivência, para algum sinônimo de superação, pode ter se manifestado em Maka como um sentimento de inferioridade. Em busca de força e identidade, Maka se volta para Deus a serar, cultuada como divindade da fertilidade e sensualidade. Essa devoção, além de reflexo de suas crenças, se torna ferramenta de manipulação para conquistar o primo Roboão, já casado com Malat. Maka encarna a figura daqueles que, se sentindo inferiores, lançam mão de artimanhas para alcançar seus objetivos. Sua obsessão pelo poder a leva a uma perigosa espiral de manipulação, onde a dor e o sofrimento se tornam moeda de troca por atenção e influência. Malat percebe de longe, mas não usa de sabedoria para lidar com a rival. Em vez de agir com sabedoria, Malat se afunda em deboches e intrigas, afastando o rei e cedendo ainda mais espaço para Maka na corte. Essa disputa pelo poder gera um clima de divisão e instabilidade em Judá. A história de Maka serve como lembrete dos perigos da manipulação e da busca incessante por poder. Sua trajetória nos convida a refletir sobre as origens das nossas motivações, os impactos de nossas ações e a importância da fé genuína em nossas vidas. O que nos leva a buscar atenção através da dor e do sofrimento? Como a rivalidade e a busca por poder podem gerar divisão e instabilidade?